A segurança dos profissionais de imprensa nas manifestações foi tema hoje de uma reunião em Brasília. No encontro com representantes de empresas de comunicação e de trabalhadores, ficou decidido a criação de um observatório nacional para acompanhar casos de violência contra jornalistas em manifestações. O ministro da Justiça voltou a defender a padronização dos procedimentos das polícias durante os atos públicos. Para José Eduardo Cardoso, o projeto garante a liberdade de direitos para manifestantes e policiais. Tenho frisado sempre que esse projeto de lei jamais irá impedir a liberdade de manifestação ou tolher a liberdade de manifestação. Ele vai buscar coibir atos de vandalismo, atos de abuso, sejam eles praticados por manifestantes, sejam eles praticados por policiais. Ou seja, a ideia é garantir segurança ao manifestante, segurança à população, para que a liberdade democrática pode ser expressa. Punindo-se com mais rigor e criando-se mecanismos procedimentais para que nós não tenhamos violência. Seja a violência de pessoas que utilizam manifestações para efetivamente chegar a um resultado que não é de interesse público. Seja por parte de próprios agentes do Estado que podem abusar do poder. Seja por parte de próprios agentes do Estado que podem abusar do Estado que podem abusar do Estado que é o Estado que trabalham do Estado que é,